E continuando aqui no Mercado da Ribeira, em Olinda, a gente vai chegando aqui e vai falar com o artista Paulo Perdigão. Paulo que é artesão, né Paulo? Sou artesão. Músico. Músico, artista plástico. E aí, o que que manda? Tudo bem, então eu vim pra cá, pra Pernambuco, me falem 24 anos e essa arte me expandiu aqui. Com esse trabalho, eu consegui aqui, em Pernambuco, foi quando eu consegui mostrar esse meu trabalho. Porque a Aluxú tinha muita dificuldade, mas aqui, geralmente, o meu trabalho sempre vai ser importante. Mas, pode notar que eu faço um trabalho que ele é muito voltado, minha expressão, ela é um pouco da minha vivência. Mesmo daquilo que eu considero e que acho. Então, meu trabalho é até voltado nesse sentido. Eu faço uma passeada, faço uns protestos. O que tá aí no dia a dia, né? Na verdade, o meu trabalho, eu costumo chamar aí de conjuntura. É o que tá, mas eu tô todo junto, né? Eu fico com ela e tenho que conversar, né? É o que tem no momento, né? Exatamente. É isso aí. Olha, é um palco muito simpático. Eu passei aqui a semana passada, a gente conversou um pouquinho. Só que não tive tempo, tava muito corrido. E aí eu falei, ó, eu volto porque a gente precisa gravar pra mostrar. É, o Brasil é muito rico, tem muitos artistas e estão escondidos, às vezes. E o pessoal não divulga, né? E precisa aparecer, não é, Paulo? A grande parte dos artistas ficam anonimados, né? A gente não, se não tiver pessoas que têm essa iniciativa igual a sua, sair pelo Brasil fazendo esse tipo de batalha, É muito difícil, né? Porque nem toda a mídia consegue abraçar esse cenário na arte popular, principalmente. A gente fica feliz, porque o trabalho da gente começa a ser reconhecido. E aí eu já tive um, é, dois trabalhos na Bienal aí, em São Paulo, em Piracicaba. E aí, ultimamente, eu tava com o trabalho do Sesc Belenzinho, que era um sabista, né, que eu ia lá, uma escritura de madeira que eu tinha feito. Também, eu coloco muito dessa, a minha vivência no samba, com o Samba do Rio, falando tudo isso. Então, eu procuro trazer isso, tanto para minhas telas, quanto para o meu trabalho de ombreca, pegar o marrando, né, fazer... Não, eu peguei aqui, vou colocar aqui em cima. Enquanto você vai falando, eu vou mostrando a arte. É, os maluco que aparecem, tal, aqui é a Big Band, tudo isso, né? A gente tem aqui os retirantes, antigamente o bonde de... O transporte, que a gente, enfim, faz uma mensagem de que o transporte público, ele é sempre desse estilo, né? As pessoas não têm conforto. E a própria passeata, né, que as pessoas vão para as manifestações. Esse aqui você tá dando um retoque, né? Isso que eu tô mostrando agora, né? É, tô dando um toque de... Tô passando um verniz, que é para proteger a tinta. É, é muita arte, tem muita riqueza aí. E com certeza o pessoal que tá assistindo deve tá gostando muito do que tá vendo. Bom, eu vou voltar pra cá. E a Audi TV vai encerrando essa matéria com o Paulo Perdigão. Quem vier a Olinda vem no Mercado da Ribeira. Aqui é o Mercado da Ribeira. Nós estamos aqui provisoriamente. Aqui é um outro espaço. Mas, como lá que nós estávamos, que é um cara usado para o Colégio do Laradoro, a gente está em obra. Aí nós viemos provisoriamente pra cá, ocupar esse espaço. E aqui a gente tem feito todo esse trabalho, a gente tem colocado, mesmo que... A gente fica no processo de... Assim, dentro do espaço que a gente tá utilizando, a gente fica com o comprimido e tal. Mas, de qualquer maneira, isso não afeta de forma nenhuma a nossa criação. Não, né? De forma nenhuma mesmo. Muito... Muito rico em detalhes mesmo. Gente, um forte abraço. Paulo, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Você, o Clare de Mesa. E obrigado aí a... Aude de TV. Aude de TV. Um grande abraço a todos. Um prazer em ter. Valeu, gente. Obrigado. Um forte abraço aí. Até mais. A gente volta daqui a pouquinho.